Porra, então quer dizer então que tu tá afastado? Que é que graças a vocês me levaram a arma. Graças a vocês. Não mete ela. Não, tô brincando. Ah não, você está falando o Gabriel, né? O Gabriel é um bocudão, né? Já saiu dando voadora do coronel. Levaram a arma, o distintivo, mas não levaram a dignidade. Nem, não levaram não. Na verdade eles multiplicaram por 10, né? Caralho, aí agora eu me senti motivado agora a fazer o bem. Não, extremamente, cara. Extremamente, porque eu tive que investigar o que tava acontecendo nos bastidores, cheguei onde cheguei. E isso só motiva a gente a realmente acreditar que o sistema é tão mal ou pior do que a gente acredita, cara. Bateram em muita coisa minha já. Tem amigo meu que foi mandado embora do emprego. Cara, é uma... Que isso, cara? Cara, eu tô sofrendo uma devassa, um arregaço. Perseguição. Perseguição, fora atrás das mulheres, mulher por causa de briga antiga. Filho na escola, bullying. Um arregaço, sério. Assim, assustador, porque as reações que eu tive... Ah, o da Cunha tá nervoso, tá destemperado. Eu falei, amigo, eu tenho três filhos. Entendeu? Se você tá fazendo alguma coisa que passou do nosso trabalho, da veia profissional, e tá gerando bullying pros meus filhos na escola, não tem como eu ficar temperado, né? Acho que qualquer homem... É, sem dúvida. Esse é o ponto fraco. Esse é o ponto fraco. Ele tem coração, né? Exato. Então, assim, eu perdi a linha, acho que em alguns momentos, perdi a elegância, que não é do meu feitio, não preciso disso, estudei bastante pra não ter que falar alto, né? Mas, assim, nem peço desculpas porque eu acho que foi pouco, porque a minha vontade era pior. Não, o pessoal... O é, velho. Tá certo. Não, mexe com as minhas filhas aí, eu viro diabo também, pô. Eu não tenho filho, mas imagina. Pô, cara, foram atrás... Os caras eram... Eu tava com cinco, seis, sete corredidores aqui. Hoje eu tô com treze e aí surgiu uma ação no Ministério Público, olha isso, de enriquecimento ilícito. Improbidade. Só que qual o pressuposto da ação de enriquecimento? Você ser rico. No patrimônio declarado de 60 mil reais. Eu não tenho nenhum imóvel. Pô, aí até eu tô decepcionado com você, então. Eu também, não deu pra juntar três filhos, vai lá pagar uma etapa. Vai lá, paga a etapa, paga inglês na cultura, head balloon, quer que eu continue? Plano de saúde, dentista, a mochila nova na escola, a minha amiga tem ou não tenho. O Igor tem duas filhas aí, anda de conversinho, eu tô falando nada não. Pô, manda os caras patrocinarem o meu podcast, né? Tchau, 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 tchau.